Não sei se seguiu também Porque eu não tava prestando atenção Mas valeu mesmo assim Muito obrigado Mesmo não doando, valeu mesmo assim Vamos em outro Esse aqui que eu vi agora Que tá ali no alto já também Itatake Itatake Ah, ninguém Por que tu queria doar anônimo? Caralho, que porra é... Olá, parceiro Ajude-me, por favor Sweet Que porra é essa, caralho? Na lata Ah, se apareceu na tela Se aparecer na tela É que eu tô vendo Só pela outra live Porque essa aqui Ela puxa muito a minha internet Deixa eu ver Deixar na tela aqui Ixi, tá com um erro Está com um erro Diminuir essa qualidade aqui Sério? Duou 50 pila mesmo? Ou tá escrevendo Ou tá escrevendo Em vermelho aí Ah, do nada Porque tu Deu essa doada 50 pila aí pra nós Tá, mas o que tu quer? O que tu quer? Queria perguntar alguma coisa? Isso Ah, era pra estar funcionando Estava ativo Pelo menos Um react? Caralho Eu tô com a câmera ligada aqui Quer que eu tome um susto? Deixa eu ver se a câmera Tá funcionando Porque ela não tava funcionando não Ih, a câmera não tava funcionando Ah, apareceu Bom react aqui Compensa Caralho Sério? Mas por que? Qual que é o motivo? Tem um motivo especial? É esse aí? Vamos ter um duelo Devolver Prática de bot Pau! Matei a morte Fez assim Matei a morte Se chama Gunslinger Nossa, toma O jogo é engraçado Esse jogo é engraçado Ih, vou foder 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 Pau, pau, pau Esse jogo é engraçado Oito jogadores que ficam no torneio Ai, que porra é Ai, tomei Ai, tomei Ui, ui, ui Quando Gunslinger estiver longe do oponente eles voltarão a tomar uma alimentação Ai, tomei Ai, tomei Ai, desceu Nossa, headshot 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 4 jogadores ficam no torneio Ai, tomei Nossa, morri Não, fui pro torneio Caralho Nossa, tomei no biroquim Bonita Gunslinger Hey Opa Tomei no biroquim agora O cara deu um monte de Me mata Ah, olha a planta Parece a planta carnívora do Mario Nossa, bem na cabeçola Ai, tomei Não, não, atira de mim Porra, não Morri Desdramado Tem que botar um botão para a ação do mouse Pum Nossa, pegou bem aqui longe E ai, senhor polaxe Beleza Mas qual que é o motivo de estar doando para que tem Menos specs Menos specs Não tem que botar um botão para o mouse Com a bola Entendeu? Se não a bola Tem que botar um botão para o mouse Não pode tirar ele Que tomam Ah, não morreu Conseguiu de morrer Ficou mais assim, bugado Tomou, mano Tomou, na barriga Ah, pra mim tá normal aqui, né Duelo final, rank zero Tá saindo uma aqui Goon Slinger, Rex Ah, agora é que eu posso escolher o nome Obviamente Ó, saiu aqui Tornei, 64, um vencedor Ah, pra mim tá normal Ai, fudeu Toma Toma Continua atirando Já caiu Ai, tomei Toma, tomou nas capiçolas Porra, louco Metalhadora Caralho, o que tá acontecendo aqui? Dificultaram a minha vida O negócio Uma caixa na minha cabeça Joga uma caixa na minha cabeça Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá, vamos para o duelo bronze. Eu vou fazer um duelo que eu troco na Alemanha. Qual o nome do cara é ok? Ah, é aqui. Meu Deus, não deu para tirar não. O cara de lona, por que pariu? O que é isso? O que é isso? Toma, toma. Tomou um tiro na cara. Agora que perder é bonito. Bonito sim, velho. Ah, tomei. É legalzinho. É meio confuso. Tem que botar um botão para tiro. Daí fica fácil eu atirar. E fica legal. Eu só miro e já atiro. Só miro e já atiro. Vamos lá. Vou mirar aqui. Bora. Mais um. Mais um. Esse frango violento, maluco. José já vim... Será que é player isso aí? Acho que não, né? Será que é player? Será que é bot? Nossa, cuidado não. Caralho. Nossa, tomei. Na cara. Ah, não é? Acho que é player. Nossa, vira a testa. Nossa, não vai dar a tirar. O maluco é o maníaco do tiro até aí. Toma, Christopher. É um gnome bêbado. É um gnome bêbado. A BOULDA king. Abobadinho. O cara é ababadinho. Toma. UUAH! Toma! Game Hermes Esoca50大概. Toma! UUAH! De cober não. iso sting lens sport viel, vários 많ais e puebinos. Belão é vestidão, para menos watery. Ar receptors, entra ali. Ah! Quase! Ai não! Eu não consegui subir a mira um pouquinho. Ainda uma dançadinha. Nossa, eu ia poder subir um pouquinho a mira, eu não consegui subir. Esse jogo é muito dogado também, o joguinho. Os bonequinhos entravam tudo dentro do chão. E ficava. Coitada! Eu tô tomando o chão, eu tô tomando o chão. Passo mal jogando esse jogo. Toma! Toma! Pior vida, pelo menos. Preciso ficar sem vida agora. Tiro na bunda, tiro na bunda. Caralho, isso é legal. Nossa, deu um tiro lá de longe, caindo, quase me matou. Quatro! Tiro no chão, na parede, no dedo. Uh, round final! Duelo contra porcas! Nossa! Toma! Tira pra cima! Arma! Entendi esse negócio de estrela, é pra liberar alguma coisa. Ah, liberei um carinha, ou sei lá. Arma! Pagado 3 reais, fala o céu! De comprar com o dinheiro do jogo. Palhaçada! Eu não posso pegar outra arma? Não, não quero isso. Não posso trocar de arma. Não posso trocar de arma. Ah, dá pra comprar esse maluquinho. O que é isso? Ah, dá pra comprar... Ah, dá pra comprar o Mandaloriano! O que é isso? Nossa! O Mandaloriano, maluco! Vamos jogar um pouquinho com o Mandaloriano. Do que é isso? Por que eu saio daqui? O que é isso? Por que eu volto pra guerra aqui? Não sei. Não sei. Não sei lá. Tô meio perdido aqui. O que é o volt para cá? Mais um torneio agora, gostei de jogar Que loucura é esse? É uma loucura também Caralho, palo maluco Olha na Chile Mano, o aluguel é foda não Ai, tomei Tomou Tomou no pulo, hein Mano, o aluguel é foda Ih-há O que é pra cima? Filha da ponta Ih, um dragão Um dragão born? Nossa, tomei Mas dá pra tirar pra baixo pra te pular Acho que a minha não dá Porque é só os que pagam esse Ah, e agora é um dragão? Ah, vou lá de novo Mais um Vou lá de novo Um dragão Nossa, lá em cima Matou uma Amassei a cara que eu tô amassado Toma Toma! Ih-há Fudeu Fudeu Ah, deu Fiquei morrendo Ah, tomei Ah, ele ficou atrás da cara que eu não consegui sentar nele Ah, sacanagem Então esse é o Então esse é o Gun Slinger Que é de Gun De Gun É isso aí Vamos para o próximo Vamos para o próximo Vamos para o seu helicóptero Aqui eu acho que não Ah, tem aqui ó Ah, tem aqui ó Tchau Tchau Tchau